Então, primeira coisa, como que a gente fala documentos em francês, assim, no geral, sabe? Onde estão os teus documentos? Os documentos específicos que atestam quem é você, digamos assim. Então, esses documentos, a gente fala em francês, vou papier, papier, le papier. E aí você pode usar papier, que significa em si papel, tá? Papéis, os papéis, no plural. Tem que ser no plural. Porque se você falar no singular, le papier, le papier é um papel, é tipo uma folha de papel, assim. Mas se você falar les papiers, ou ainda melhor, vos papiers, ou ainda mes papiers, significa os seus documentos, os meus documentos. Ou seja, usando aqui essa palavrinha aqui antes, vos ou mes, que a gente chama, na verdade, de possessif, adjetif, possessif, é um possessivo que mostra a quem pertence aquilo, a gente está falando de documentos. Então, vamos colocar uma frase aqui de exemplo para vocês usarem para derivar essa frase, criar outras frases para vocês não esquecerem esse conteúdo. Então, por exemplo, eu poderia falar j'ai perdu mes papiers. Eu perdi os meus documentos. J'ai perdu mes papiers. Olha aí uma situação danada que se você estiver viajando, tiver perdido os seus documentos, você vai ter que ir até a polícia para explicar que você perdeu os seus documentos. Então, você vai ter que falar j'ai perdu mes papiers. Se você falar mes documents, documentos pode querer dizer documentos pessoais, mas pode querer dizer qualquer documento, tipo, sei lá, uma conta, é um documento, etc. Então, fica um pouco ambíguo, tá? Então, maravilha. Aqui vocês já entenderam isso aqui. J'ai perdu mes papiers. O som tes papiers. O som vos papiers. Eu vou colocar aqui em itálico e vou colocar aqui uma frase que a polícia possa dizer também. Quando que a polícia pode dizer isso? Vou dar alguns exemplos para vocês verem como isso pode, sim, acontecer. Se vocês estão, por exemplo, passando na alfândega, no aeroporto, o policial pode falar Ou, sei lá, nessa época de coronavírus, pode ser que quando as fronteiras voltem a abrir, tenha um controle assim que a gente sai do avião, né? Isso já aconteceu, por exemplo, uma vez eu fui de Buenos Aires, que eu não morava em Buenos Aires, eu fui de Buenos Aires para a França, que meu avô tinha falecido. E como era a época que estava tendo o H1N1, e era o começo do H1N1, o controle dos documentos, de papier, como dizia um francês, era assim que você saía do avião. E aí o policial ficava lá na frente falando, vou papier, s'il vous plaît, papier en main. Vou colocar aqui mais uma frase útil para vocês. Papier en main. Documentos em mãos. Papier en main. Papier en main. Então é, fiquem com os documentos em mãos. Fiquem com os documentos em mãos. Ou seja, agora se você ouvir alguma frase dessas, você já vai conseguir entender do que estão falando. Agora, Elisa, como eu falo RG especificamente? Eu não quero falar os meus documentos, eu quero ser mais específico, falar do meu RG. Então RG a gente fala Aqui eu quero que vocês tomem um cuidado na pronúncia, não é identité, é identité. Olha a minha boca. Identité. Então esse é o som que eu falo sempre para vocês, que é batata quente. O que é batata quente? Olha como eu tenho que abrir a minha boca. Identité. O Luiz Garcia não conseguiu entender na pronúncia qual a diferença entre singular e plural. Se você está falando de papier, se for no singular, a palavra em si, papier, não tem diferença. O que teria diferença é o artigo, porque vocês sabem que o S, ao final das palavras, não se pronuncia em francês. Então a gente só sabe se uma coisa é plural ou singular pelo artigo e pelo contexto. E não pela pronúncia da palavra em si, d'acord? Então sim, ótimo. É como a palavra é don. Então une carte d'identité, e se fosse no plural, des cartes d'identité. Mas se vocês perceberem, carte d'identité, a pronúncia é idêntica sempre. Então une carte d'identité é um RG, né? O passaporte. Um passeport. Um passeport. E aqui eu tenho uma coisa interessante também para falar para vocês. Essa letrinha E aqui no meio, ela não tem som de nada. A gente não fala passeport, um passaport. Nada disso. A gente corta esse E aqui do meio, assim como a gente corta o T ao final. Vou pôr aqui para vocês, para vocês treinarem. Como que eu descreveria isso se fosse em português? Eu falaria passeport. O O aberto. Passeport. E aquele R arranhado do francês. Passeport. Un passeport. Un passeport. Tá bom? Nossa, obrigada. Eu acho que eu tenho alergia à live. É só começar a live que começa a espirrar, o nariz começa a escorrer. Porque aqui em São Paulo está um baita frio. O Paulo olhou assustado para mim, achou que eu ia suar o nariz na frente de vocês. Não vou suar, só. Pronto, para não ficar escorrendo. Un passeport. E uma carteira de motorista, né? Você vai alugar um carro na França, ou na Suíça, ou na Bélgica, ou no Canadá. E você vai precisar de uma carteira de motorista. Ou até mesmo, para alguns empregos, você vai precisar mostrar a sua carteira de motorista. En français on dit. Aliás, essa frase é muito legal de vocês terem ela anotada. En français on dit. E aí você fala aqui como se diz em francês. En français on dit. E ainda, se você quiser perguntar como se diz em francês, você vai falar Comment on dit en français? Comment on dit en français? Tá bom? Então, vamos lá. Carteira de motorista. A gente fala un permis de conduire. Un permis de conduire. Mais uma vez, quero que você perceba que este E desaparece praticamente e eu grudo com o resto dessa palavra aqui. Fica praticamente assim, ó. Vai repetindo aqui comigo, d'accord? Pode assoar, merci. Ó. É permis, permis, é como se o I fosse a sílaba forte. Permi de conduire. De conduire. Opa. Vamos pôr uma apóstrofe. Apóstrofe conduir. Conduir. Permit conduir. Permit conduir. O D praticamente desaparece. Permit conduir. Permit conduir. Permit conduir. Tá? Você não precisa, então, falar permis de conduir. Oui, votre permis de conduir. Corta esse D aí e fica permis de conduir. Permit conduir. Agora, a minha história do selo, né? Seja em espanhol. Como que eu falo selo em francês? A gente fala un tambre. Tambre. Com o som, esse I-N aqui é bem anasalado. Un, un. Vou pôr uma cor meio feinha nele. Peraí. Na verdade, é aqui que eu tenho que fazer. Tambre. 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 Tá? Aí, tem que sorrir assim mesmo pra falar. Tambre. 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 Quando você sorri dessa forma um pouco exagerada, você faz anasalar o som no lugar certinho. Então, se você vai enviar uma carta, ou se por alguma razão, sei lá, se você precisa de um selo, você vai falar un tambre. É masculino. Deixa eu pôr aqui o artigo. Un tambre. Un tambre. Como que eu digo uma carta? Não é une carte. Muitas vezes as pessoas se enganam, né? Elas querem falar une carte, mas une carte significa um mapa em francês. Então, se você precisar falar de uma carta, você vai falar une lettre. Une lettre. Tá? Aí, vou colocar aqui, ó. Não é une carte. Por quê? Une carte pode ser um mapa. Ou ainda... É, pode ser um mapa. Se for carta bleue, aí é um cartão de crédito. Mas, então, foca aí. Une lettre é uma carta. E correio? É muito, muito, muito usado na França. Eu acho que é mais do que aqui. La poste. La poste é o correio. O banco? La banque. La banque. E fila? Fila a gente pode usar de duas formas. Une queue. Olha como escreve. A pronúncia é só que. Eu não quero que ninguém fale. Eu não quero que ninguém fale como em inglês. Que, tá? É que, que, que. Wagner, Elisa, dans ce cas, selo, c'est un carimbo visto ou selo postal? É um selo postal, tá? Selo postal. Un timbre. E aqui, então, como eu falei pra vocês, o som é que, tá? Que. Não que, mas que. Que. Timbre existe no português também. Um dos significados próximos. É mesmo? Um timbre? Ah, é um papel timbrado, né? É verdade. Existe sim. Então, maravilha. Aqui a gente tem uma forma de falar fila. E aí eu falei pra vocês que se for assim, uma fila de espera, a gente fala fila d'attente. Tá? Mas, no dia a dia, a gente usa mais une que. Je fais la queue. E aí a gente põe aqui. Je fais la queue à la banque. Il y a une fila d'attente. Então, aqui eu pus duas frases, uma usando cada uma dessas formas de dizer fila pra vocês em francês. D'accord? Je fais la queue à la banque. Faça sua fila no banco e tem uma fila de espera. Il y a une queue d'attente. Il y a une file d'attente. Cuidado, repetindo, não é a pronúncia de fila. Que não é igual ao inglês, tá? Não é pra falar queue. É pra falar queue. Que. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.